Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Mas pode acontecer, por exemplo, de ele estar querendo pacto, mas o debônio não está nem aí para ele? Não. No caso, ali, não. Às vezes o demônio fala, você... Não deu match. É, hã? Não deu match. Não deu match, velho. Eu chamo o Fagundes lá porque você não me interessa. Não, é ruindade mesmo. Ali, lógico, uma ruindade, a pessoa ruim, o que ela vai atrair? Ela vai atrair uma energia ruim. Então foi uma energia compatível com o momento. Só por curiosidade, se você tivesse que dar uma adivinhada, quem você acha que é pior? O da esquerda ou a mulher da direita? Seria o homem ou a mulher ali no caso? É. Não, a do meio é a vítima, né? É, sim. Na mulher. Você acha ela a pior? É, ela é a pior. Porque ele, em si, ele traz o lado frio, calculista, mas um coração bom. Porém, sem cérebro. Então ele não tem... Exato. Galã da Globo, né? Não é uma coisa que a gente espera muito. Ele não tem o cérebro, né? Então ele não tem o raciocínio mental. Então ele é uma pessoa muito flexível, uma pessoa volúvel, que qualquer um levaria ele pra qualquer canto. No bico. Ela não. A mocinha já traz o lado da frieza, a ruindade, o lado calculista, a inteligência, a maldade, o sangue frio. O sangue no olho mesmo, o cérebro de um grande demônio, vem predestinado na menina, na moça. E nem tanto nele. Ele é mais... Ela foi o cérebro dele. Porém, ele atuando ali a maldade dela. Certo. E a vítima que traz a sensibilidade, a inocência, regida de um coração puro e de uma mente clara e objetiva. Então, com todo respeito, uma criança, uma sensibilidade tão grande, que mesmo indo pra aula de um perigo, em nenhum momento, acreditou que ele poderia fazer algo de errado com ela. Então, a bebê, no caso, ela... Nenhum momento ela imaginou que aquele convite todo, aquele passeinho ali em curta distância, poderia levar no que levou. Porque ela, por não ter a maldade, carregar uma sensibilidade em uma mente infantil, a sensibilidade de uma criança, ela foi inocentemente em todo sentido. Em nenhum momento, a alma dela alertou perigo. Nenhum momento. Então, dos três, a autora principal, na minha opinião espiritual, entra a primeira ali, a bebê, a inocência, esse, o cérebro vago, um coração que não tenha maldade, mas aqui traz o lado da obsessão, do amor, então vou fazer. Foi feito uma cabeça muito bem montada ali. Sim, ela, segundo ele, que deu as tesouradas, não é? Bom, enfim... Uma pessoa ruim. Paula Tomaz aí que... Bom, esse crime é emblemático, assista na HBO Max, só R$19,90, assinatura. Você que está... Sérgio, estou falando com a parede, ou querida? Oi? Ela virou para trás para ver com o que eu estava falando. Esquisito. É? Assina lá R$19,90, tá bom? É o nosso novo patrocinador aí de HBO Max. Eu estou assistindo o universo. A gente tem que aceitar. E também a Hotmart, também que está barato para caramba. Exato. Está barato para caramba. O cara rouba um slogan de outra vez. Na Hotmart tem toda a análise completa do caso. Exato. Na Hotmart tem a análise completa do caso. Também aí está no link da descrição, está certo. Vai lá e você está automaticamente participando da leitura da Vandinha Ló. A Hotmart tem a análise completa do caso. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma